Há uma chance Nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Com a força que os separe Há uma porta Que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Toda contrapão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar o amor Oh 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 Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Boa Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Olá! Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai! Quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contra mão, se esperando pra rodar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode enfrentar o amor Sem limites pra sonhar A face nova Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contra mão, se esperando pra rodar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode enfrentar o amor Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contra mão, se esperando pra rodar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode enfrentar o amor Há uma estação onde o amor Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contra mão, se esperando pra rodar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Tô na contra mão, se esperando pra rodar Amém.